E aí pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Notícias Casuais, do podcast Jogando Casualmente.com.br E aqui estou eu hoje, o Jason Minhong, e aqui do meu lado... Aqui do meu lado. Estou próximo, estou próximo, aqui do seu lado. Virtualmente está do meu lado. E aqui comigo hoje está o Vinícius. E aí pessoal, beleza? Notícias da semana aí pra vocês, mais uma vez. Não esqueçam lá de curtir a nossa página no Facebook. A gente deu uma nova vida na nossa página lá. Vamos dar uma olhada lá no Jogando Casualmente. É só digitar no Facebook que vai aparecer pra vocês. A gente sempre vai estar postando notícias agora no site, né? Inclusive aí a gente postou uma na semana passada sobre o trailer do filme do Sonic, Controverso, né? Então vocês podem dar uma olhadinha lá que a gente sempre vai estar procurando colocar as notícias e fazer esse podcast semanal de notícias aí também. Notícias Casuais. E segue também a gente no Twitter, no arroba J Casualmente. E a gente pede também a sua avaliação lá no iTunes do nosso podcast. Isso, é espaço pra vocês falarem mal da gente, pra vocês deixarem alguma sugestão, né? Interagir com a gente, que é importante também. Quem sabe a gente lê seu comentário aqui no programa, né, Diz? Exatamente. Críticas são muito bem-vindas. E a gente está aqui hoje pra falar das notícias da semana do dia 29 de abril até hoje, 3 de maio. Vamos começar então? Vamos. Primeira notícia da semana, loja brasileira Wargrove a R$38,00, Star do Valley a R$25,00 para o Nintendo Switch. E aí, você acha que esse preço está equivalente ao preço do norte-americano, por exemplo? É, na verdade eu não pesquisei quanto que ele está custando no norte-americano, mas acho que R$25,00 para o jogo do Star do Valley, que se você for jogar ele a fundo, você vai ficar muitas horas aí fazendo coisas nele. Então, acho que compensa, hein? Agora, esse Wargroove eu realmente não conheço. Eu vi que é um jogo de estratégia, né, parecido com o Advance Wars que tem lá pro Game Boy Advance, nesse estilo. Aí eu já não sei como é que ele é, mas o Star do Valley parece ser um preço razoável aí, interessante aí pra quem tem um Switch, hein? Sendo que no celular ele está custando, acho que R$18,00, é isso? Isso, no celular é cerca de R$18,00, R$19,00, e vale muito a pena. É tipo daqueles jogos indies famosíssimos, né, estilo, praticamente um jogo infinito, né, que você nunca consegue terminar ele. É, inspiradíssimo em Harvard's Moon. Então, eu acho que pra um jogo de Switch, por exemplo, tá valendo muito a pena. Deixa eu só ver quanto que ele tá na loja dos Estados Unidos. Mas, de qualquer maneira, o Star do Valley também dá pra jogar online, né, no Nintendo Switch? É, você consegue jogar online pagando... Pagando a assinatura da Nintendo, né? Isso que é difícil, né? Online da Nintendo já não é muito bom. Agora, eles querem cobrar ainda, por mais barato que seja, eu não acho que compensa muito. Nem mesmo pra jogar aqueles jogos gratuitos igual o Tetris 99 lá. É, o pessoal deu uma boa hypada nesse jogo, né? Eu sou muito fã do Tetris, mas... Eu não vejo, assim, que... É porque eu não joguei também, né? Eu não sei como é que é você tá fazendo isso competitivamente, mas... É, de qualquer maneira, mesmo que eu já vi muitas pessoas que jogaram solo, né, Star do Valley, vale muito a pena, eu acho, por esse valor aí. R$25,00. Daria pra jogar um ano inteiro aí, né, se a pessoa se empolgar com ele. Sim, sim, dá pra você jogar também multiplayer local, se não me engano, conectando um switch no outro. Eu acho, posso estar falando besteira, mas... E aqui eu tô vendo aqui, ó, na loja dos Estados Unidos, ele tá R$14,99. É, o dólar bateu R$4,00 esses dias aí, com certeza compensa, então comprar na loja brasileira. Sim, conseguiria R$60,00, né? Convertendo direto. Então, próxima notícia aqui, novo Call of Duty será revelado até junho de 2019. O interessante é que ele deve chegar ainda esse ano, né, entre outubro e dezembro. Activision aí, né, caça-níquel total. Apesar que faz um tempinho que ela não usa Call of Duty, né, mas... Você tem... você já jogou os últimos Call of Duty? Não, não joguei os mais modernos. Na verdade, eu tenho um pouco de... não gosto muito do Call of Duty, pra falar a verdade. O Black Ops 4 eu não joguei, o Black Ops 3 eu também não joguei. Mas eu, segundo a notícia aqui, ainda vai sair esse ano, né? E talvez eles possam anunciar na E3, né, talvez. Apesar que também tem a possibilidade de eles esperarem passar o evento e fazer um anúncio à parte, né? Vamos ver como vai ficar isso daí. Mas pros fãs de SPS é mais um jogo aí pra vender 15, 20 milhões de unidades. É engraçado, né, que as pessoas sempre reclamam de Call of Duty, que é a mesma coisa todo ano. E todo ano sempre vende pra caramba. Gol, FIFA, PES... É, o pessoal, a gente costuma sempre dizer isso aqui, né? A gente que grava podcast tem uma responsabilidade um pouco maior, eu acho. De fazer as críticas corretas e de tentar ser imparcial, por mais que você goste de um jogo ou de outro, né? Mas, por exemplo, assim, eu creio que teve uma época... Agora nem tanto porque teve o Origins, mas Assassin's Creed teve uma época que ficou muito saturado os jogos. E eu, por exemplo, eu joguei o primeiro jogo na época, um pouco depois que ele lançou, eu adorei o primeiro jogo do Assassin's Creed. Joguei o 2, joguei aquele... É, o Revelations e o Brotherhood. Nessa época eu adorava o jogo, só que ele entrou numa, né, numa constante assim que não tava muito legal. E aí eu parei de comprar. Eu acho que a pessoa... Depois eu peguei os jogos mais pra frente, mas eu peguei em promoções, não peguei no lançamento. Eu acho que as pessoas deveriam fazer isso, né? Pensar um pouco melhor. Pô, já tem milhões aí de FPS, né? Agora tá uma... Porque a onda do momento agora são os Battle Royale. E aí o pessoal vai ganhando dinheiro, o pessoal critica e compra, né? Esse que é o problema. Não adianta só criticar, tem que criticar e não comprar também, né? Não que a gente tá fazendo boicote ao novo Call of Duty. Vamos ver, né? Não saiu nem trailer nem nada ainda. A gente vai analisar mais pra frente. Já fazendo. É, mas a gente sabe no histórico da Activision, né? Então a gente já pensa aí que talvez venha na linha do Modern Warfare, né? Vamos ver, eles falaram que parece que vai retomar esse tipo de estilo, né? De jogo. O meu desinteresse por Call of Duty é tão grande hoje em dia, que a última vez que eu comprei um console Xbox 360, ele veio junto com ele, aquele bundle do Black Ops 3, se não me engano, ou 4. Acho que 360 é só o 3, né? Só o 3. E é só um line o 3, que tem pro 360. Exatamente. Ele veio o Black Ops 3 e o Black Ops 1. Era um bundle com dois jogos do Call of Duty. O Black Ops 3 eu nem mesmo tirei ele da caixinha e coloquei no console, porque eu não tenho mais interesse nenhum em código. Eu sou do time Battlefield. É, eu joguei bastante Battlefield 3, né? O 3 especificamente também, um tempo atrás. E o Call of Duty, o Black Ops 2, eu joguei bastante a campanha dele, porque jogo competitivo, assim, de tiro, eu não sou muito bom, eu prefiro jogar as campanhas. E eles estão fazendo justamente o contrário do que eu gosto, né? Mas, assim, o Black Ops 2 eu gostei muito mesmo, achei um jogaço, assim, na época. Peguei ele em 2013, eu acho, por aí. Mas vamos ver, né? Vamos ver, esperar aí o anúncio. Talvez seja na E3, talvez não, não tá confirmado ainda, né? A gente vai noticiar conforme for saindo as próximas revelações sobre esse jogo aí também. Exatamente. Pra mim, Call of Duty morreu no Modern Warfare 2. Mas aí, vamos pro próximo, então. Próxima notícia. Super Smash Bros. Ultimate se torna o game de empurradinha, quer dizer, de luta, mais vendido da história. É, há controvérsias, né? É, nós perdemos mais 10 ouvintes agora, mas a gente mantém a opinião que é um jogo de empurradinha, né? Mas, falando sério aqui, o Super Smash Bros. Ultimate chegou a incrível marca de 14 milhões de exemplares vendidos. 14 milhões de cópias, né? Tanto digital quanto físicas. Em pouco mais de 4 meses. Espetacular. Muito bom. Nintendo, né? Nintendo, como sempre, fazendo o que faz de melhor. É. Jogos exclusivos. É, então, por exemplo, aqui tem uns números pra comparar, né? Que a gente tava pesquisando. Mortal Kombat X é o segundo jogo de luta mais vendido da história, com 11 milhões de cópias. Quer dizer, esse aqui já passou 3 milhões da frente. E Tekken 7 vem na sequência com 3 milhões de cópias, quer dizer. Jogo de luta é um pouco mais nichado, né? E como o Smash Bros. ele é um pouco mais, digamos assim, casual, entre aspas, né? Muito casual. Porque ele é fácil de você começar a jogar, né? Mas ele é difícil de você dominar as técnicas. Isso eu também tenho que admitir. Porque se você pegar um cara que é muito bom, você vai perder pra ele direto. Mas, de qualquer maneira, né? Sendo um estilo de luta, né? Que é nicho, eles conseguiram vender muito. 14 milhões de cópias e continuando aí, né? Que até tem uma próxima notícia que a gente vai falar mais pra frente. Que vai sair conteúdo bastante ainda pra esse jogo. Parece que promete vender mais e mais aí, hein? Mas o Smash eu nunca fui muito apegado. Porque eu, sinceramente, nunca entendi muito bem como é que ele joga. Como é que você fica bom nele. Por isso, talvez, eu nunca considerei ele um jogo muito legal. E jogo de luta mesmo, pra mim, é Tekken, é Mortal Kombat. Street Fighter não, porque Street Fighter não encaixa combo, né? Nossa, é só blasfêmia esse podcast. Tira fora também. É isso aí, vamos pra próxima. Vamos pra próxima. Bloodstained, Writer of the Night, vem a data de lançamento. Aquele novo Castlevania, que as pessoas estão dizendo, né? Isso, produzido por Koji Garashi, que é o pai do Castlevania, né? O pai moderno do Castlevania. Exatamente, o novo Castlevania pras novas gerações, né? Playstation 4, Xbox One e PC. E também pro Switch um pouquinho depois. Sim. Vai ser lançado dia 18 de junho, pra Playstation 4, Xbox One e PC. E dia 25 de junho também, pro Nintendo Switch. Por que será, né? Que o Switch vem depois, vem mais tarde? Eu não sei. Talvez é uma questão de portar o jogo, porque o hardware do Switch veio depois. Eu não sei. Eu não entendi muito bem isso aqui também. Estranho. Ele perdeu a versão pro Vita, né? Ia ter uma versão pro Vita, mas quem liga pro Vita, né? Então, não vai ter mais. Eles cancelaram essa versão. Eu sempre quis um Vita, mas hoje em dia, acho que não vale mais a pena. Eu tive um, não recomendo, porque é pouco jogo. É sério. Ele é bom pra jogar jogos indie e jogos de RPG japonês. Tá louco? É, porque no Japão saiu bastante jogo, assim, de nicho mesmo, de RPG japonês, estratégia, etc. Mas tudo em japonês. Então, se o cara não entende o idioma, já fica complicado. Eu também não entendo. Então, eu peguei, fiquei um tempo com ele, joguei lá o Uncharted, que é exclusivo pra ele. Joguei um outro, aquele... Tem um jogo que é legal pra ele, aquele que a menina fica de ponta cabeça, que eu esqueci o nome agora. Uma menina com o cabelo branco. É. Nunca vi. Graffiti Rush. Graffiti Rush. Que é um jogo legal pra caramba pra ele. Esse compensa. Mas, pra jogar, ele saiu pro Play 4 agora também, né? Versão refeita, remaster. Então, não compensa mais pegar o Victor. Na minha opinião, não. Mas, falando sobre esse Bloodstained aqui, parece que as pessoas criticaram bastante os gráficos do jogo, na versão que foi apresentada. E até saiu um trailer dele, com a comparação gráfica entre a versão antiga e a versão atual. E tá bem bonitão, viu? Melhoraram bastante a luz, as texturas. Tá bem avançado o gráfico. É, eu cheguei a ver também aqui o trailer, comparativamente, que ele coloca um do lado do outro, né? O gráfico antigo, o gráfico novo. Muito bom, parece. E o produtor do jogo ouviu os fãs, né? Isso que foi o mais interessante, né? Sim. Não falou assim, que nem o Inafune lá do Martin Umberna. Não, vocês não sabem o que estão falando e tal. Ele foi humilde, né? Em receber as críticas. Entendeu que era pra melhorar o jogo. E, de fato, deu uma boa melhorada nos gráficos aqui. Tem tudo pra ser um sucesso aí. Vamos ver. Exatamente. Eu acho, eu tô achando que a versão do Switch vai demorar um pouco mais, por causa dos gráficos mesmo, hein? Pode ser uma boa hipótese. Eu acho que não vai ser igual, não vai ser no mesmo nível, mas o que importa é que o Switch é portátil. Vamos torcer pra que seja pelo menos no mesmo nível aí, né? Com certeza. Próxima notícia. Saints Row vai ganhar filme feito pelo diretor de Velozes e Furiosos 8. E aí, qual a sua opinião sobre isso? É, eu não sou um grande fã de Velozes e Furiosos 8. Nem eu. Mas é mais uma tentativa de fazer um jogo virar um filme, né? Que a gente sabe como vem fracassando miseravelmente durante anos e anos a fio, né? Vi de Street Fighter, vi de Super Mario, vi de o trailer do Sonic aí. Ah, não, eu sei. Mas vamos esperar aqui, porque parece que o filme vai começar a ser filmado, né? Não começou a ser filmado ainda. Vamos ver como vai ficar aqui, né? Eu, como uma pessoa que não gosta muito de Velozes e Furiosos, nem do primeiro a 8, nenhum, eu não posso opinar sobre isso. É, porque como o jogo é de ação extremamente violento e muito veloz também, né? Tiro pra tudo quanto é lado. O Saints Row, principalmente o 3, na verdade eles perderam no 4, né? Mas, sei lá, não sei em qual o Saints Row que ele vai ser baseado. Mas se for baseado no 3 e no 4, vai ser uma loucura do caramba, porque é um jogo muito no Sense. É, exatamente. Esse aqui só nos resta aguardar também, né? Vai ser um filme de bastante tiro, porrada e bomba, pelo jeito. É, aquele que tem explosão a cada 2 segundos no cinema. Vai ser um Saints Row com Transformers. É, boa definição. Um artista visual chamado Edward Pan, ele recriou o visual do Sonic, que a gente viu no trailer da última semana, né? Do filme do Sonic, que vai sair. Onde vai ter a participação de o Jim Carrey como o Robotnik. É, parece, vendo a recriação que ele fez aqui, ficou muito melhor, viu? Inclusive, eu achei. O Sonic ficou mais baixinho, mais com aquele olho característico dele, né? Que, na verdade, o Sonic tem um olho só, ele não tem dois. Que tem dois globos oculares, mas é um olho só. É verdade, né? Faz uma junção do olho dele, meio bizarrão. É, e esse Sonic do filme tá escrito, ele tá grande, tá diferente, né? Tá meio humanoide, né? Eu ouvi o pessoal falando no Twitter lá, tem um pessoal brincando lá que... Esse Sonic do filme, do trailer aí, parece aqueles mascotes que ficam nos jogos, sabe? É, parece que é uma pessoa vestida com a roupa do Sonic, né? Sim, exatamente, tá bem estranho. Mas olha aqui, eu acho que independentemente do design do Sonic, tá todo zoado, eu acho que vai ser um bom filme. Ah, eu não tenho como discordar mais de você, mas... A minha expectativa, no mínimo, é o Sonic passar o pior filme de todos os tempos, que é o Mario Bros. Espero estar errado, espero estar errado, mas eu detestei muito, assim, desde o Robotnik, tudo, eu achei muito, muito, muito ruim. Eu acho que não tinha que ter filme, tá? Não sei por que criar um filme do Sonic. Eu acho que perto do pica-pau que a gente teve aí nos últimos anos, vai ser bem bom. É, mano, o pica-pau é de um desenho, a gente precisa pensar nos videogames que já tem o histórico de não atrair bons filmes, né? Mas vamos ver. É, realmente, vamos ver, vamos ter esperança. É, mas que o desenho do artista aí, Eduardo Pão, ficou melhor, ficou, viu? Ficou mais bonito o Sonic. Ficou mais parecido com o jogo, eu acho que só acho que ele continua muito pernudo, tá muito alto. É, tá, é, é verdade. Mas o corpinho dele pra cima e a cabeça ficou bem mais parecido com o jogo mesmo. Ah, sim, né? No tronco pra cima tá excelente. E até a carinha de sacana dele tá com a expressão no rosto, né? Isso porque os fãs que não têm uma personalidade sacana, né? É. Vamos pra próxima, hein? Aqui tem uma próxima notícia, né? Que o detetive Pikachu foi, recebeu quatro pôsteres novos lá pra divulgação do filme lá na China. E aí as pessoas que tão vendo esses pôsteres na internet, elas tão tendo ataques de fofura um atrás do outro. É muita fofura pra uma pessoa só aguentar. Olha, eu vi o trailer desse filme e eu achei muito, muito, muito legal, cara. Eu espero que seja bem melhor, na verdade. Porque eles mudaram a caracterização do Pokémon, mas parece que eles fizeram a transição legal pro mundo real, como se o Pokémon existisse aqui, né? Isso que é o mais interessante, assim. O Pikachu parece que, de fato, ele é um bichinho que poderia existir no mundo real. É isso que eu gostei dele, né? E eu terei a sagrada incumbência de levar o meu priminho pra assistir esse filme, então eu vou acabar assistindo de um jeito ou de outro no cinema, né? Já combinei com ele. Ele é fanático por Pokémon, tadinho. Tem 13 anos, 12 anos. E aí a gente vai junto assistir. Então eu já vou ver logo. Posso até fazer mais pra frente, talvez, o review pro site. Mas eu tô esperançoso com esse filme sim, viu? Eu acho que ele tem chance de ser um bom filme. Priminho é só uma desculpa pra assistir, né? É, quem convidou foi o tio, né? É um mundo em útil ao agradável. É, exatamente. Mas por que será que o pessoal tá dando bastante crédito pra esse filme e não pro Sonic? Eu acho que a proposta do filme, né? Que esse filme, ele tá baseado naquele jogo do Detetive Pikachu que saiu pro 3DS. E também eles conseguiram fazer o gráfico dos Pokémons ficarem mais parecidos com o que seria um Pokémon na vida real. E o Sonic deu uma avacalhada nesse sentido, né? Tanto é que parece que... Eu não sei se é boato ainda, tem que confirmar. Mas parece que os produtores do filme, pela chuva de críticas que teve do Sonic, parece que vão mudar o visual dele, né? Sim, eu ouvi falar também. Então, alguma coisa de errado tem no filme, porque tem muita gente reclamando, né? Só uma curiosidade. Você é daquelas pessoas que pensavam que o Pikachu, na sua memória, ele tinha ponto no rabo preto? Pensava. Também pensava. Todo mundo foi pego por essa memória falsa. Eu tive que ir conferir pra ver se ele tinha mesmo ou não. Várias vezes. Também. Somos dois. É. Próxima notícia, então. Overcooked What Remains of Edith Finch. Estão grátis na PlayStation Plus desse mês. É interessante lembrar que a PlayStation Plus não tem mais jogos pra Vita nem pro PlayStation 3, né? Ela foi encerrada no mês passado. Tristeza. Apesar que até dia 6, se eu não estiver enganado, são os últimos jogos que estão disponíveis pra essas plataformas, né? Mas a Sony fez bem, porque ela anunciou com mais ou menos um ano de antecedência que ela ia encerrar o serviço pra PlayStation 3 e Vita, acho que foi em abril ou março do ano passado. Então, ela deu um tempo bem longo pra que as pessoas se organizassem pra saber que o serviço ia ser descontinuado nesses dois consoles, né? Então, agora são só jogos para o PlayStation 4, inclusive. É, nesse quesito aí de continuar dando suporte, eu acho que a Microsoft tá superior ainda, tá melhor nessa questão. Dando suporte até hoje, dando jogos pra 360 na Games with Gold, apesar de serem jogos duvidosos ultimamente. É, ultimamente tá difícil, mas eu também acho que a Microsoft tá fazendo um trabalho melhor, até porque ela tá focando em vender serviços e em vender jogos, não exatamente em focar no hardware, né? Porque é mais lucrativo pra Microsoft hoje em dia vender assinaturas da Xbox Live Gold e também assinatura da Xbox Game Pass, do que ficar exclusivamente vendendo hardware, né? Então, ela tem mais possibilidade por ter essa negociação toda aí. Inclusive, tem uma outra notícia que a gente vai ver aqui mais pra frente que tem a ver com isso, de que ela tá fazendo um grande sucesso nessa questão de trabalhar bem com essa questão de disponibilizar jogos pela internet, né? Então, pra ela não é interessante, porque tem muita gente ainda, principalmente nos países mais atrasados, né? Que nem no Brasil, na Índia, na China, países México, né? Mercado Emergente, que tem muito Xbox 360 rodando ainda. Então, é interessante eles manterem esses jogos saindo. Inclusive, na minha casa, né? Tem um 360 aqui. Na minha também tem, né? E também, todo jogo que sai do Xbox 360 é retrocompatível com o One. Então, quer dizer, todo mundo que tem o One pode jogar também. Isso aí foi uma sacada de mestre, na minha opinião. É, e cada vez, cada mês é uma tristeza diferente. Mas esse Overcooked aí, você já chegou a jogar? Ou se o Watchmen Mains também? Não, eu cheguei a ver bastante vídeo desse Overcooked aqui, achei ele super engraçado, assim, eu vi vídeo das reações das pessoas brigando através dele, achei muito divertido. Aí, eu não tive oportunidade de jogar ainda, mas esse Watchmen Mains eu não joguei não. Eu vi um vídeo desse Watchmen Mains aí, não me chamou muita atenção não, mas Overcooked eu posso falar com propriedade, que é um jogo excelente, vale muito a pena. Eu vi muita gente reclamando, falando, ah, vai dar Overcooked, jogo fraco. Nada, é um jogo maravilhoso. Gostaria muito de ganhar ele, se bem que eu já ganhei, teve um mês que deu, né? Que deram no Xbox One, mas é um jogo muito bom. Pra jogar multiplayer de sofá, multiplayer online que tem no Overcooked 2 agora, né? Primeiro não tem, infelizmente. Mas é um jogo que, apesar dele ser muito bom, eu não recomendo você jogar ele sozinho, porque depois você vai passando de umas fases lá e começa a ficar impossível. Você tem que ficar alternando entre dois cozinheiros, então é muito mais indicado jogar no mínimo de duas pessoas. É, bacana. Próxima notícia, então. Então, aqui foram divulgados os novos jogos da Xbox with Gold, de maio. Aí são dois jogos pra Xbox 360, que são Earth Defense Force Insect Armageddon e Comic Jumper. E pro Xbox One são Marooners e The Golf Club 2019. E aí, o que falar? É, eu cheguei, eu tenho 360, né? Como eu já falei aqui. Me adicione lá na live, é de elo 1985. Esse Earth Defense, eu vi, é um jogo galhofado pra caramba, porque você enfrenta insetos gigantes do tamanho de prédios, né? Mosquito, formiga, abelha, é bem bizarro, assim. Então, eu joguei 15 minutos dele e acho que foi o suficiente. Ele tem alguma coisa a ver com Lost Planet? Eu não cheguei a jogar Lost Planet, mas esse aqui é muito mais galhofado que o Lost Planet, assim. O problema é que ele se acha sério, né? Esse que é o problema. Ele se leva a sério. É, se leva a sério. Então, esse não é muito forte, né? Esse Comic Jumper é um jogo inspirado naquele Comic Zone, né? Do Mega Drive, antigo. Ah, é? É, pelo que eu vi, sim. Então, o jogo que eu tenho que jogar também não peguei. Agora, esse Marooners e o The Glow Club é um simulador, né? De golf. E esse Marooners eu acabei não vendo como que ele funciona. Não deu tempo. Esse Marooners aí, eu fiquei sabendo. Eu vi uns vídeos dele e umas imagens também. Ele é como se fosse um Mario Party pirata. Genérico. Genérico pra caramba. Esse Marooners, no review dele, as notas estão geralmente entre 5 e 7 e 6. Tem um site que deu 4 pra ele. Então, a gente não pode esperar muita coisa, né? Acho que pegando esses 4 jogos aí não dá 1. É, teve mês muito bom aí, né? Pra quem já ganhou Dandos Inferno, Assassin's Creed e também Force Horizon. Nossa. Esse mês tá bem sofrível, né? Bons tempos, né? Mas é de se entender também que fica mais difícil de ter jogos de grande impacto, assim, pra sair pro 360. Mas pro One não tem muita desculpa, não, né? Teria que sair uns joguinhos melhores aqui. Apesar que esse Golf Club é um jogo do ano, assim, foi lançado recentemente, mas mesmo assim é muito de nicho, né? O que a gente esperaria é um jogo mais abrangente, assim. Exatamente. O que custa eles darem, sei lá, um Gears of War Ultimate ou Gears of War 4, sei lá? O Gears of War 4 seria excelente, né? Inclusive eles deram no fim de semana passado pra pessoa jogar, poderia sair na Gold, né? Sim, exatamente. Seria excelente. Daí os caras vão me dar esses 4 jogos aqui. Dá um desânimo de assinar a Gold. E sabe o que é mais engraçado também? Que eles sabem que eles anunciaram jogos ruins, porque você percebe que quando eles anunciam jogos desse nível de qualidade aí, de qualidade, você percebe que eles não publicam o vídeo do Games with Gold no YouTube. É verdade, é verdade. Eles sabem que eles vão levar rage. O pessoal vai negativar o vídeo, vai xingar. Eles não tem a cara de pau, porque eles sabem que eles fizeram cagado. É, a única contrapartida que tem da Gold é que a conexão pra jogar online realmente é muito, 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 muito estável. Ela é muito boa, é a melhor conexão que existe. O melhor serviço online que tem, na minha opinião. Acho que na maioria da internet também concorda comigo. Mas como agora não é suficiente mais você pagar só pra jogar online, eles têm que oferecer um serviço de melhor qualidade, concordo plenamente. Exatamente, concordo também. Próxima notícia então? Bora. Próxima notícia, quem ganhou agora suporte à realidade virtual, a VR? Mario Odyssey e Zelda Breath of the Wild. Muito bom, um acessório do Nintendo Labo, que é um kit de realidade virtual que a Nintendo lançou há pouco tempo agora, e aí vai dar suporte a esses dois jogos pra Mario Odyssey, vai ser especificamente alguns minigames, entre aspas, alguma parte a mais, que o pessoal ganhou na nova atualização do jogo, e do Zelda Breath of the Wild não vai ter conteúdo extra pra VR, mas você vai ter novos ângulos da câmera e vai jogar em terceira pessoa, isso é bem importante deixar claro. Na minha opinião, é bem tosqueira, hein? É, parece uma questão assim, meio que aquela famosa gambiarra, né? Cara, eu vi vídeo de gente jogando o VR do Switch no YouTube, meu Deus, realmente parece muito gambiarra. Ainda mais com o Joy-Con encaixado assim, você tem que segurar o Joy-Con com o negócio na cara, pelo amor de Deus. É, eu tava vendo aquele Dig Play lá, o rapaz que é fanático pra Nintendo, ele tava jogando com o adaptador lá que ele fez de plástico pra não precisar usar o lábio. Exatamente. E ficou um negócio meio esquisito, né? Pôr um negócio gigante na cara, controle em cima. É, enfim, né? Tem que pegar o design dessa peça aí, sentar e conversar com ele, porque, sinceramente... É, parece que a Nintendo não se libertou do trauma do Virtual Boy até hoje. Realmente parece bastante Virtual Boy. É, eu só lembro disso, Virtual Boy, Virtual Boy, porque na hora assim que eu vejo essas notícias eu já lembro disso. E vamos ser sinceros também, o Nintendo Labo, quando ele foi anunciado e lançado, ele foi bem hypado, mas depois de uns meses sumiu completamente. Mas é uma coisa também de nicho, né? Mais pra criança e tal, eu não tenho número de vendas aqui, mas espero que ela melhore esse serviço aí, né? Quem sabe uma futura geração ela lançar um óculos decente e com o jogo pensado pra ser jogado em VR, né? Deve ter vendido mais do que o Wii U, pelo menos. Ah, isso aí eu não tenho muita dúvida, não. Ou não. É. Próxima notícia, então? Vamos lá. Então, Pokémon GO vai receber três novos lendários, que é da geração Diamond Pearl, né? Que foram lançados. Ah, o Zef, Mesprit e Uxie. Eu não joguei esses Pokémons, então eu não conheço eles direito. Eu só trouxe essa notícia aqui por causa de um motivo. Alguém joga Pokémon GO ainda. É impressionante, né? É impressionante. Só pra zoar mesmo. Inclusive, tá dizendo que cada Pokémon vai ser num continente, né? Um na América, um na Ásia e um na Europa. Então, as pessoas não vão poder encontrar os três. Bacana, eu vou ter que comprar três passagens de avião. Você com seu rico dinheiro, né? Você é um empresário de sucesso. Com certeza. É. Ou então eu faço aquele esquema lá, baixa o fake GPS. É, tem esse esquema aí, né? Não sei se funciona ainda, né? Fica aí pra quem gosta de Pokémon GO ainda. É, mas é realmente, você tem razão. Impressionante. Já vai fazer o quê? Quatro anos, né? Que o jogo foi lançado e tá todo aí, hein? Não, foi em 2015. 2015? 2016. Então, são três anos, né? É impressionante, hein? Impressionante como a... Como é o nome da empresa mesmo? Niantic. É, Niantic, impressionante como a Niantic consegue pegar uma coisa... Que ela tem tudo pra dar certo, vai e não aproveita. É. Cara, era só você colocar... Se ela tira esse negócio de Pokémon por localização, bota, sei lá, um jogo padrão, você andar mesmo. Dane-se a localização. Esquece isso. É, quando eu vi o trailer da primeira vez do Pokémon GO, eu fiquei bem empolgado. Mas eu vi que não era bem aquilo. Sabia que não ia ser aquilo, né? Mas que eles vão capturar o Mewtwo na praça lá, que tem um prédio gigantesco. Lembra desse trailer? Esse trailer eu fiquei emocionado de verdade, cara. Mas... É só mais um joguinho de celular, infelizmente. É, infelizmente. Bora, então, próxima notícia? É... A próxima notícia é aquele jogo Catherine. Vai ganhar um novo trailer, a versão Catherine Full Body. É, parece que é um jogo com conteúdo extra, né? Mas é como se fosse um... Um relançamento, né? Isso. É como se fosse um relançamento, com mais conteúdo. E, pasmem, esse jogo vai sair pro Vita também, pro PlayStation 4. Quem diria, hein? É, o Vita não morreu, hein? Como eu disse agora há pouco. Apenas deu uma sumida. Tá morrendo. Tá no caminho. O Catherine, eu vejo o pessoal falar muito bem desse jogo, né? Eu não joguei ele. Nunca jogou? Não. É, eu joguei bastante no 360. É um bom jogo, viu? É um jogo de puzzle com alguns elementos sociais. Que você consegue, por exemplo, que eu me lembro na época que eu joguei. Acho que foi em 2012, 2013. Ah, foi na época que lançou, mais ou menos. É um jogo bacaninha, né? Eu gostei mais da parte, pra ser sincero, que não é o gameplay padrão dele. Gostei mais da parte social mesmo, que você podia conversar com um cara no bar lá, ter umas escolhas pra você fazer. É umas coisinhas diferentes. É, parece interessante mesmo. Gameplay padrão dele. É, é como se fosse uma torre que você vai subindo e você tem que desviar os obstáculos e não deixar a tela chegar até você, senão você morre. É uma coisa assim que eu me lembro. É, como se fosse um Tetris reverso que vai subindo e te engolindo, né? Isso, exatamente. Daí você tem que ir subindo com o personagem e passando os obstáculos. É. O jogo aqui também, ele vem naquela onda que a gente falou no programa passado de remasterizações que vão acontecendo de novo e de novo, né? Então tá seguindo a tendência aí do mercado. E cadê a versão do Switch que eu não tô vendo aqui? É, não tem pro Switch, né? Mas a versão PlayStation vai sair a R$249,90. Não acho que um jogo lançado em 2011 vale a pena você pagar isso daí novamente. Ainda mais pro PlayStation Vita. Tudo bem que vai vir com tudo, né? Vai vir com alguns novos finais, conteúdo extra, mas eu esperaria um pouco mais pra pegar esse jogo aqui. Você acertou a data dele ou você já sabia? 2011. É, 2011. Esse aí eu lembro. Não joguei, mas eu lembro. Ah, tá. Ele deu bastante repercussão na época, né? Porque tava tema de traição e tal, né? Eu lembro. Ah, sim. É verdade, tem esse lance também da história dele ser uma história sobre traição, né? É. O cara tá em conflito consigo mesmo. É um jogo bem adulto, né? Temática adulta, interessante. Vamos para a nossa próxima notícia. E a Microsoft, nossa querida empresa, ela alcança o valor de mercado de 1 trilhão de dólares. Inacreditável. Nossa querida empresa, o pessoal vai pensar que a gente é caixista. É, não, não, não. Quer que eu releia? Não, tô brincando, pode falar. Não, então. A Microsoft aí, né? Teve um valor declarado de mercado de 1 trilhão de dólares semana passada. Dinheiro, hein? É muito dinheiro, né? Pra quem não sabe, a gente tem aqui uma medida de dinheiro que os países produzem durante o ano, que é o PIB, né? E a Microsoft, se ela fosse um país, ela seria a vigésima sétima colocada na frente da Holanda. Então, a Holanda, durante o ano todo, ela acumulou 966 bilhões de dólares. Então, a Microsoft tem mais dinheiro que a maioria dos países do planeta. É inacreditável. Tá aí, a Microsoft já pode fundar um país. É, praticamente, né? Praticamente. É muito dinheiro, gente. E a divisão Xbox, né? A gente tava comentando agora há pouco, né? Não tá dando o lucro que era esperado no começo da geração, mas aí eles modificaram o processo com que eles estão tendo a sua renda garantida, né? Em vez da venda do console, até porque a Microsoft, essa sim, não divulga mais o número de Xbox que estão sendo vendidos. Mas ela tá focando em serviços de game with... como é que é? Game as a Service, né? Que eles chamam. Que é jogos como serviço, né? Que é o Game Pass. E também focando na live, né? Muito na live. Tanto é que tem pra computador e tal. É merecido, né? A Microsoft não se sustenta apenas com divisão de games. Exatamente. Tem o Microsoft Office, o Windows em si, né? Que eu acho que é o sistema operacional mais utilizado no mundo. Ah, isso sim, com certeza. Cerca, acho que é de 80% do mercado. É muito alto o Windows, muito alto mesmo. Tanto doméstico quanto de empresas, né? Não é pra menos, né? É um sistema excelente. Melhor que macOS. Tirando aquela coisa horrorosa do 8, que aí virou o 10 e ficou redondinho. Ah, sim. Muita gente critica o 10, mas eu acho o Windows definitivo, o Windows perfeito. É, talvez eles lancem futuramente novos sistemas operacionais, mas esse negócio de atualização resolve a maioria dos problemas, né? Ah, próxima notícia então. Próxima notícia, a gente tá aqui com a lista de games que vão ser lançados em maio. É, tem alguns jogos aí bastante interessantes. Tem uma lista grande até, hein? Quer que eu leia aqui? Vou ler. Então, ó, primeiro começando o Yakuza Kiwami 2 pra PC, dia 7 de maio, que é um remake do Yakuza lançado pro Playstation 2, né? Yakuza 2? Isso. É, o Yakuza Kiwami 1 saiu só pro Playstation 4 e PC, e agora vai chegar a versão do PC ou 2. É, uma versão do Yakuza 2, achei que era a continuação, sei lá, uma coisa assim. Não, é assim, ó, o Yakuza que saiu pro Playstation 1, saiu o 1 e o 2 pro Play 2, o 3 e o 4 pro Play 3. Aí, esse Yakuza Kiwami é um remake do primeiro jogo, e o Kiwami 2 é um remake do segundo jogo, e tá chegando na versão de PC agora. Eu só não lembro se saiu pro Play 4 já ou se não saiu ainda. Eu sei que no Japão já saiu faz tempo, né? Agora tá chegando pras terras ocidentais. Aí, o segundo jogo aqui, The Legend of Heroes Trails of Cold Steel 2, vai sair no dia 7 também. Life is Strange 2, episódio 3, pro Play 4, Xbox One e PC, dia 9 de maio. Saints Row the Third, versão pro Switch aí, Switch da massa, dia 10 de maio. Rage 2, Playstation 4, Xbox One e PC, dia 14. A Plague Tale Innocent, Innocent, esse jogo eu não conheço, Playstation 4, Xbox One e PC, no dia 14 de maio. Assassin's Creed 3 Remastered, pro Switch, no dia 21. Team Sonic Racing, esse eu tô esperando bastante. PS4, Xbox One e Switch, PC, dia 21 de maio. E aqui uma série de Resident Evil, porque versão pro Switch, né? O Remake, o Zero e o 4, que vão todos chegar no dia 21. Todos na loja, na eShop. Total War, Three Kingdoms pro PC, no dia 23. Não conheço. Também não conheço. Blood and Truth, Playstation VR. Esse eu com certeza não conheço, dia 29 de maio. E Trover Saves the Universe, PS4 e Playstation VR, dia 31 de maio. Pra quem tem dinheiro e compra no lançamento, é um mês cheio. Dos que eu conheço aqui, o mais interessante seria esse Yakuza mesmo, que é um jogaço. É uma versão, ela é uma versão, digamos assim, sustentável do Shenmue, porque ele funciona muito bem. E o Team Sonic Racing, que eu adoro aquele Sonic All-Star Race Transformers, acho muito bom aquele jogo. Você prefere o Transformers ou o Race normal? Ah, eu gosto dos dois, mas o Transformers eu acho melhor ainda. Eu acho o Transformers muito forçado, viu? Eu gosto bastante do primeiro. Você pode escolher os caminhos que você vai, né? É, porque o Transformers ele obriga você a jogar todas as modalidades, eu não gosto disso. É, vamos ver como é que vai vir esse aqui, mas eu acho que ele tende a seguir essa tendência aí do último jogo, vamos ver, né? Tá em produção faz bastante tempo, eu espero novidades aí. Esses são os lançamentos do mês, né? Do mês de maio. Pra mim, nessa lista aí, já dispenso logo de cara o VR, eu não tenho interesse nenhum. E o que me interessa realmente são os jogos de Switch, que agora eu tenho Switch, né? É, você tem que falar todo o programa isso aí, fazer a propaganda. Bom, achar que nós somos nintendistas. Pior que eu sempre fui cachista, agora eu tô virando nintendista. Eu sou metamorfose. Bom, nessa lista aí o que me importa realmente são os jogos de Switch, mais especificamente o Assassin's Creed 3, que é um dos meus preferidos da série. Olha, você combina comigo, porque eu gosto muito desse jogo também, viu? E o pessoal falou muito mal por causa dos bugs, mas eu gosto muito. Principalmente a parte que você joga com o pai do rapaz lá, era muito legal essa parte. Eu acho que o Assassin's Creed 3 tem uma das melhores histórias de todos. Por isso que ele me chama bastante atenção. Também o protagonista, as pessoas falam muito do Connor, ele é muito sem carisma e tudo mais, mas eu acho ele extremamente carismático. Vai ter a vida igual dele, pra ver se você vai ser carismático também ou não. Exatamente, perde a mãe lá, perde o... tô dando spoiler do jogo. O jogo é de 2012, meu amigo. Ah, mas tem gente que não jogou ainda, eu não quero estragar o prazer de ninguém. É, e agora vão jogar no suítão da massa que é deitado na cama. Exatamente. As pessoas falam muito de jogar cagando, eu nunca fiz isso. É, eu faço direto e é muito bom, recomendo. Ah, eu acho meio ruim levar um console tão caro assim pra... Como você no banheiro, daí fica os folículos de fezes lá, boiando no ar. É melhor não pensar nisso. Não tem essa imagem na cabeça, mas realmente eu acho muito nojento. Levar um console tão caro assim pra um lugar que você faz suas necessidades. É que é um tempo morto, né, por isso que é bom. E o Team Sonic Racing também, que eu tô bastante ansioso, que eu sou muito fã do clone de Mario Kart, que funciona. É, ele é muito bem feito mesmo. Sim, pra um clone de Mario Kart ele é muito bem feito. Não, ele tem até uma fase naquele mundo do Golden Axe, cara. Tem a mãozinha do Golden Axe que você escolheu os personagens rodando no meio da tela. Esse jogo é fantástico. E ele tem bastante variedade de personagens também. Acho que ele... Tem até o Opa Opa pra você correr com ele. Opa Opa, que é aquela navezinha lá, dá pra correr com ela também. Ah, é aquele lá, é aquele personagem, eu acho nada a ver. Mas vamos pra uma próxima notícia então? Vamos lá, próxima notícia. A Valve confirma que trailer de Left 4 Dead 3 é fake. Até porque a Valve não sabe contar até 3, né? Exatamente. Saiu um trailer aí, né, na semana passada? Muito bem feito, por sinal, né? É, impressionante. Cria muito um Left 4 Dead novo. Mas como a dona Valve agora só tá preocupada com a Steam e não fabrica mais jogos, praticamente, né? Também não sabe contar até 3, aí não lança jogo novo. O que será que a Valve tá fazendo, né? Não lança jogo, não faz nada. A Valve ganha muito dinheiro com a Steam, né? Ela mudou o formato de negócios dela. Porque agora talvez com a Epic Store dê uma pressionada ela a fazer coisas novas. Porque a Epic Store tá conseguindo colocar alguns jogos exclusivos que não tem pelo Steam. E ela tá perdendo vendas, né? E isso talvez force ela a fazer alguma coisa. Mas, né, por exemplo, Half-Life 1 e 2. Aí ela lançou o episódio... Half-Life Episódio 1 e Episódio 2 parou. A Left 4 Dead 1 e 2 parou também. E o Portal 1 e o Portal 2 parou também. E ela não sabe contar até 3. Eu não sei porquê. Eu acho que ela se aproveita desses boatos que tem sobre ela. Outro jogo, Dota 2. Fica no 2. Mas é que esse aí não precisa também, né? Se mudar o jogo, eles deixam de vender. Porque esse aí ganha de outra forma, né? Nas roupinhas lá e tal. Mas Dota não é da Blizzard? Não, Dota é da Blizzard? Ó, que eu saiba... Ah, eu vou pesquisar aqui. Ah, Valve Corporation? Como assim? É da Valve, pô. É lógico. Eu tinha certeza. Você falou aí, mas eu tinha certeza que era da... Tinha certeza e ficou em dúvida. É, não. Quando você fala muito certeiro, assim, dá ideia que tá com dúvida. Eu juro pra você. Eu sempre pensei que o Dota fosse da Blizzard. Não é. Ele é baseado num jogo que é o World of Warcraft. E aí eles fizeram, tipo, uma modificação do World of Warcraft, que foi o Dota 1. Warcraft 3, né? Isso, Warcraft 3. É esse mesmo. E aí eles criaram o MOBA, né? Através desse jogo aí. Ah, é. Verdade. Mas eu sempre jurei que fosse da Blizzard. Ah, então deixa aí. Depois eu não corto essa parte, não. Beleza. Não, então. Aí esse jogo... Infelizmente é um trailer fake, né? Aí você vê que os fãs tão pedindo, né? Mas a Valve não atende mais os fãs. Será que vai atender um dia? É. Acho que não. Não é mais a Valve do raiz que a gente conhecia antes. É. Agora é a Valve acomodada. É. Infelizmente. Beleza. Então, a nossa última notícia aqui. Pra terminar os programas de notícias semanais. Sim. É. Nintendo planeja prolongar a vida dos seus jogos, criando cada vez mais conteúdo pra eles. É a EA-ização da Nintendo, né? Ou a Capcom-zização da Nintendo. Olha, pelo menos ela não tá fazendo aquele processo reverso. Lança o jogo capado, sem conteúdo, e depois vai atualizando. Verdade. É. Muito melhor. E também tá tendo algumas atualizações que tão disponibilizando novos jogos, né? Novos jogos não. Novos modos de jogo dentro do Mario Tennis que não são pagas, né? Então, pelo menos, tá interessante. Tá até uma coisa interessante aí nesse processo. Vou baixar. É, a tendência é essa, né? Quanto mais elas conseguirem prolongar a vida útil dos jogos, mais eles vão conseguir capitalizar em cima do jogo. Seja com DLC paga, seja com as pessoas que estão entrando atrasadas na geração comprar o jogo antigo, né? Então, é, a tendência é essa mesmo, né? Não tem muito o que colocar por aqui. Eu espero que eles não façam tantas DLCs inúteis assim, que seja um conteúdo bacana pro jogo, né? Porque se não é um conteúdo bom, a gente paga, né? O problema é ser um conteúdo inútil. Ou incompleto, que nem você falou, né? Lança o jogo capado e depois você tem que pagar mais por ele pra comprar. É, porque imagina, você comprou um jogo físico, daí se depende da atualização dele pra você ter o restante do jogo. Isso, é, péssimo isso aí. Que bom que Nintendo vai fazer isso, porque daí vai dar uma confiança bem maior na empresa, né? As pessoas vão ter confiança mais em comprar os seus jogos e saber que eles vão estar recebendo sempre conteúdo novo, atenção. Muito bom isso. É, inclusive o Joker, né, que chegou do Persona 5 no Smash Bros também, né? Um personagem novo. É, as pessoas falam bastante desse Persona aí, eu nunca joguei. Parece interessante. Eu joguei uns do Playstation 1, mas bem pra experimentar mesmo como ele era. É muito diferente do que tem hoje em dia, né? De hoje em dia é bem diferente. Eu não tenho Playstation 3 nem Playstation 4, então não tenho como jogar. Mas a pessoa fala muito bem desse RPG aí. Sim. Eu como sou fã dessa série de jogos de RPG, né? Não do Persona, né? É do estilo de jogo. Ah, eu também. Tenderia a gostar. É, um dia eu vou dar uma conferida. É isso aí, então. A gente vai encerrando por aqui as notícias da semana. É isso aí, pessoal. Valeu. Obrigado aí por nos ouvir. Curte lá a nossa página no Facebook. Dá uma olhada aí no nosso site. A gente sempre tá trazendo notícias novas. Nunca é bom, nunca é demais falar isso pra vocês, né? E deixa os comentários lá pra gente melhorar o nosso trabalho aqui. Valeu, gente. Isso. E lembrando mais uma vez de seguir a gente no Twitter, lá no arroba jcasualmente. E também nossos perfis pessoais, também no Twitter. O meu é jminghong, jayminghong. Eu vou deixar nos links do post pra facilitar pra vocês. Também siga eu no Twitter lá. O meu Twitter é vcd__dielo. D-I-E-L-L-O. Com dois L's. A gente vai deixar também no link do post pra quem não conseguir identificar. Isso. Também tem na aba do site Quem Somos. Tem lá também. Vocês podem procurar por lá. Exatamente. É isso aí, então. É isso aí. Falou, gente. Valeu. Até semana que vem. Até semana que vem.